Muita gente me chama no direct para saber como limpar essa tampinha aqui do combustível, porque realmente é uma sujeira bem difícil. Imagina o seguinte, o frentista coloca combustível, matéria orgânica, na maioria das vezes gasolina ou mesmo óleo diesel. Essa gasolina que ficou aqui, ela se une com a sujeira do tempo e forma uma crosta difícil de sair. Muitas vezes você consegue até tirar com prisma, por exemplo, um produto mais ácido, mas nesse caso aqui, a gente vai tirar com o mínimo de agressividade possível, utilizando essa dupla aqui, Strike e SintraFest e os pincéis da Avonics para limpeza interna. O primeiro passo é pulverizar o Strike. Por que eu estou fazendo isso? Como eu falei, tem sujeira de matéria mineral, principalmente petróleo. Então, eu vou pulverizar o Strike. Imediatamente após isso, antes de esfregar, eu já venho com o SintraFest. Então, eu já pulverizo um e já pulverizo o outro imediatamente. Observe que eu peguei o pincel mais fininho da Avonics aqui para caber aqui nessas partes mais difíceis. Então, eu vou esfregando, vou esfregando aqui com esse pincel de limpeza mais... Então, eu vou esfregando com esse pincel de limpeza interna da Avonics. E olha aí a sujeira desprendendo, onde o produto vai pegando, a sujeira vai soltando completamente. A crosta realmente não é fácil de tirar, como eu falei, tem combustível, tem sujeira, tem tudo que você possa imaginar aqui. Então, não é tão simples assim para fazer essa limpeza, tá? Aí, olha aí, galera, olha que sujeira complicadinha, bem chatinha. E o pincel mais fininho, ele consegue facilmente chegar aqui tranquilamente. Agora, galera, eu vou começar a fazer o enxago e, se for necessário, você reaplica o produto. Como eu falei, aqui está muito impregnado. Então, você vai enxagoando, passando o pincelzinho e observando aqui a situação. Vou fazer o enxago aqui também. Olha aí a sujeira saindo. Aonde tiver mais uma sujeirinha, você esfrega mais. Agora, eu vou enxugar aqui com a microfibra. E aí, depois, você vai visualizar, só para saber se ficou alguma sujeirinha, mais algum canto. Faz o retoque, pode reaplicar o produto. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de Sintra Fest aqui. Espregar. Já removeu quase tudo. Isso aqui estava bem impregnado. Vamos enxaguar agora. Como eu falei, sujeira e petróleo misturado com barro, terra, lama. Não é tão simples assim. Eu vou fazendo aqui mais alguns detalhes. Vamos fazer esse cantinho aqui, que ficou um pouco de sujeira. Às vezes, não é o produto que não tirou. É porque é difícil o acesso. Por isso que eu peguei esse pincel mais fininho da Vonix. Nesse aqui, que tem uma facilidade maior de chegar em qualquer canto. E agora, vamos fazer o enxágue novamente, para ver como é que ficou. Olha aí, 100% limpo. Isso aqui já não é mais sujeira, tá? Isso aqui já é da própria pintura mesmo. Está ralada. Então, vamos secar aqui para ver. E aí está o resultado. E aí está o resultado. E aí está o resultado. E aí está o resultado.